Música Judiciário, Defensoria Pública e parceiros concluem o projeto Ribeirinho Cidadão. Moradores de locais de difícil acesso receberam diversos atendimentos que garantem o exercício da cidadania. Veja o resultado desse trabalho na reportagem de Victor Cabral. Ao todo foram 40 comunidades, mais de 5 mil pessoas atendidas e quase 41 mil doações. Tudo isso em 14 dias de projeto. Seja de barco ou de caminhonete, os atendimentos chegam onde os serviços públicos são raros, por conta do difícil acesso. Superamos a meta do ano passado, que éramos de 4.600 casos. Nós fomos agora para 5.420 casos, especificamente. E é um número expressivo e que o mérito de tudo isso é de todos os integrantes da equipe, que incansavelmente fizeram, se doaram ao próximo, para fim de resgatar essa verdadeira inclusão social, que é o objetivo do projeto Ribeirinho. 64 profissionais atuaram no projeto. Para a parte fluvial, foram três embarcações. Uma só para o atendimento jurídico, outra para serviços médicos e uma para a coleta de lixo nos rios. Essa foi uma ação em parceria com o Juvan, através do Dr. Rodrigo Curvo, que também teve muita efetividade. Qual foi a nossa proposta, juntamente com o Juvan? Nós recebemos, em doação pela Receita Federal, através da superintendente da Receita Federal, doutora Marcela, doações de quase 40 mil peças, entre roupas, cobertores e DVDs e CDs. Essas doações todas recebidas pela Receita Federal, nós fizemos a seguinte proposição e proposta à população. Para cada 50 quilos de lixo retirado ao entorno dos seus lares ou das mares do rio, nós doaríamos essas roupas que havíamos ganho da Receita Federal. E nisso a população aderiu a essa ideia. Na área da saúde, foram 3.608 atendimentos, entre eles, consultas médicas e procedimentos cirúrgicos. De atendimento odontológico, foram 426. E uma nova forma de enxergar o mundo foi proporcionada a 648 pessoas. Isso porque foram doados óculos para quem não tem condição de comprar. Maravilhoso, pessoal, são muito educados, atendem a gente com maior educação, como satisfeitíssima. Entre os atendimentos jurídicos, 353 pessoas beneficiadas. Foram realizados 25 casamentos. Esse casal de Barão de Melgaço concretizou o sonho de oficializar a união. Resolvemos a casar, para ser mais feliz ainda. Graças a Deus nós vivemos 25 anos felizes, mas agora eu acho que vai ser mais feliz ainda. E para quem acompanhou de perto todas as histórias e contribuiu para a promoção da cidadania, a sensação é de dever cumprido. E as pessoas que chegam até nós, e eu vou falar pelo Ayr também, são as pessoas iluminadas. São as pessoas que querem fazer o bem, querem propiciar o bem, querem somar com uma ação diferenciada daquilo que já tem na sua função, no seu dia a dia. Todos indistintamente somaram o esforço, todos acreditaram, todos estão ali para realmente fazer o bem ao próximo. E é a missão cumprida. É importante lembrar que o sucesso do projeto Ribeirinho só foi possível graças à colaboração de diversos parceiros. Além da Defensoria Pública e Judiciário, tem também o Sesc Pantanal, Governo do Estado, o INCRA, Receita Federal e o Tribunal Regional do Trabalho. Parabéns a todos e que venha agora o Ribeirinho 2016. Transcrição e Legendas Pedro Ribeirinho